Hoje pergunta, no banheiro, o celular te ajuda ou atrapalha? Bom, pra muita gente, ajuda. Eu, por exemplo, sou um cara que fico vendo coisas, notícias, tenho ideias, muitas vezes quando eu tô lá no banheiro. Pra muita gente atrapalha e pra outros, que eu acho que a minoria, não levam o celular no banheiro. Eu resgatei uma notícia aqui, foi desse ano ainda. Doutor Hélio Antônio Silva, que é coloproctologista, ele disse que o modo... Presta atenção, aumenta o rádio, aumenta o rádio porque isso é serviço de utilidade pública. O modo como a evacuação acontece é a razão pela qual surgem a maioria das doenças na região. Aí, além do uso inadequado, por exemplo, de papel higiênico, e o que eu tô falando tem tudo a ver com o negócio de celular no banheiro, ele citou algumas coisas aqui que podem causar doenças. Preste atenção. Fazer musculação com altas cargas, e aí ele se refere diretamente a hemorroidas. Segurar a vontade de ir ao banheiro por muito tempo, também faz mal. Fazer muita força pro número 2, que também faz mal. E agora, tem um item que entra no nosso assunto de hoje, que é diretamente ligado. Presta atenção. Levar o celular ao banheiro e passar mais de 5 minutos sentado. Então, se você passar de 5 minutos usando o celular sentado, você tá correndo risco para hemorroidas e outras doenças na região. Você passa mais que 5 minutos, agora eu fiquei curioso. Eu acho que eu passo, vou levar um cronômetro. Na próxima vez. Daqui.